Paulo, você foi cortar o que? Olha, cabelo bonito! Paulinho, ó! Paulinho, ó! Você cortou o cabelo, Paulinho, ó! Deixa eu ver teu cabelo se ficou bonito, vem cá! Deixa eu ver! Nossa, que cabelo bonito! O cabelo bonito! As crianças! Paulinho, não põe o mal aí, Paulinho! Põe o cabelo! Ninguém leva na praia! Pois não, ninguém cortaria a praia! Põe o cabelo! Põe o cabelo! Põe o cabelo! Olha aí, o cara! Olha lá! Não, não, muito perto, cara! Devagarzinho, assim! É devagar! É devagar! Devagarinho! 寒inho, não pode deixar assim, Não, não não, não, não! Fala! Aí! Viá! Viá! O que é isso? O que é isso?